Segue em frente, não se apavora, se na vida encontrar sabor, vai saber esperar a sua hora. Estamos de volta com a nossa segunda parte do programa Torcedor Solidário na TV Babitonga, Vivendo Joinville. Vamos agora conversar com o pessoal aqui da arquibancada, com o nosso convidado da noite aí, deputado Darcy de Matos. Boa noite. Boa noite, Carpano, você, equipe, vai lá, todos, né? Aos telespectadores da TV Babitonga, ao Roger, diretor, que é meu amigo particular. E eu fiquei feliz de ver aqui o Gui, né? E a Juliana. E esse envolvimento das nossas crianças, dos nossos adolescentes, é fundamental no esporte. E principalmente nesse trabalho que vocês fazem do Torcedor Solidário. E sinceramente, quando eu fui convidado, eu fiquei me perguntando, mas que trabalho é esse? Como é que funciona? Como é que é? Mas essa é a cara do Joinville. As empresas, as entidades, elas começam a se organizar e daqui a pouco já pensam, como é que a gente pode fazer para ajudar a cidade? Para ajudar as pessoas que precisam? E eu achei bacana um grupo de pessoas apaixonadas pelo JEC, que, como todos nós, né? Eu sou conselheiro lá há algum tempo, e que não estão preocupados só com o JEC. Eu já vi pelos comentários que vocês entendem bem, viu? Já cornetiaram bem. Mas preocupados em ajudar a cidade, da cesta básica, fazer o Natal, a Páscoa, o Natal das pessoas carentes. Sabe, eu estou muito sensibilizado e quero parabenizar vocês por esse trabalho que vocês estão fazendo. Muito obrigado, deputado. Obrigado. É um trabalho voluntário, na realidade, né? Que envolve toda uma comissão, né? É todo um trabalho do ano, assim. E tudo que a gente faz é expresso formiguinha. E isso vai juntando. Para você ter uma ideia, todo ano a gente começa janeiro praticamente zerado. E vem até a Páscoa. A gente teve a Páscoa na semana anterior. E hoje, nós temos um saldinho humilde lá em conta corrente de R$3.281,09. Entende? Então a gente movimenta aí em torno de... Ano passado, por exemplo, foram nove toneladas de alimentos. Isso não resolve a vida das pessoas. Mas ajuda muita gente, né? Olha, Carpano, Ejoenville realmente é a capital nacional do voluntariado. Vocês são exemplos disso. Poderiam estar simplesmente preocupados com o time e torcendo. Não. Sim. Querem fazer algo a mais para a cidade. São milhares de pessoas que fazem as coisas acontecerem de forma anônima. E com relação ao Jeque, eu acho que vocês têm razão. Mas na minha opinião, o que está faltando, sabe? Um pouco mais de camisa, de união e de garra. Está faltando alguma coisa que não se sabe piante. Sabe, união do grupo, garra. Sabe, amor ao time, a esse time que tem uma história linda. Mas eu ainda espero que a gente agora vai focar na Copa do Brasil e na Série B. E esperamos que a gente possa melhorar. Porque já foi dado três meses. Agora está na hora de melhorar. Melhorar não tem como, né? É, eu estive com o Nereu já tarde. O Nereu é um amigo e irmão. E falamos um pouco. Então, acho que agora é a hora de esquecer o passado. Buscar a união e muita garra para que a gente possa vencer. E sobre, eu sei. Eu sou um cara assim que sou crítico. Mas também quando é a verdade, é a verdade. Tu andaste conseguindo algumas verbas para o Jack aí? Ah, sim, Carpano. Alguma coisa, né? Deixa eu te dizer. Eu consegui no ano passado um milhão e duzentos reais para fazer o centro de treinamento do Jack. Sim, o CT. E eu não tinha ido lá. Daí eu fui jogar bola lá no sábado. E vi que a obra ficou linda. Os nossos atletas, eles sabem, estão muito bem alojados. Não é qualquer clube que tem um CT que nós temos. E agora eu já acertei com o Nereu, hoje eu estive com ele. Eu vou repassar também mais quinhentos e cinquenta mil daqui a algumas semanas, ou um mês, mês e meio. Para terminar de imobiliar e fazer um terceiro campo para o CT do Joinville Esporte Clube. Claro, alguém pode dizer, pô, deputado, mas só o esporte? Não, tem ajudado o Jack, porque é um dinheiro carimbado do Fundo Esporte. Mas também eu vou repassar recursos para outras entidades e para a saúde do município de Joinville. O deputado, até pegando o seu gancho aí em relação ao CT, eu tenho um amigo particular, que é funcionário do Joinville Esporte Clube, que não vou citar o nome dele aqui. Teve o jogador do Joinville, o Fabinho Capixaba, que inclusive jogou no Marília, no Mirassol, no Palmeiras, inclusive no Havaí e Curitiba. O Fabinho Capixaba disse assim, em todas as estruturas que eu estive, o Joinville é a melhor. Eu fiquei impressionado quando eu cheguei no Joinville Esporte Clube. Pois, viu, essa sua observação é importante. O Joinville é um time estruturado, paga bem e paga em dia. Como é que a gente vai, aí a gente não entende. Como é que nós vamos disputar seis pontos com o Camboriú e ganhar só dois e perder quatro? E por aí é fora, né? Então, eu acho que tem estrutura, tem salário, paga em dia, organizado, o Clube Nereu faz um grande trabalho. O que nós precisamos agora é um pouco de puxar a orelha da gurizada. É, um pouco de sorte também, né? Vamos trabalhar. Foi o que o Nereu disse, uma declaração do lateral Eduardo, que disse assim, a gente precisa da alegria para jogar futebol. Aí o Nereu respondeu, que alegria, o senhor paga em dia. Existe mais alegria do que isso? Então, a gente sabe como é que funciona o meio do futebol, né? O jogador precisa de carinho, precisa de cafuné, precisa de... Precisa de nada, precisa de salário em dia. Não, mas eles acham que precisa de cafuné. Não, eles acham nada, eles precisam do salário em dia. Eu acho que, a partir da hora que o salário em dia, isso é ponto, né? É básico. Sim. E esse é o divisor das águas, não tem? Entende? A partir da hora que o salário está em dia, eu acho que tudo vai. Mas eu tenho uma informação para o pessoal aí, ó. Feijoada Solidária. Já tem data definida dia 6 de julho. 6 de julho. Local, Associação dos Servidores Públicos do Município de Joinville. O mesmo local do ano passado. O preço, R$ 25,00 antecipado e R$ 30,00 no dia. Como atrações, né? Teremos DJ Rogério, que vai tocar o dia inteiro para a gente lá. Muito bom. E o Grupo Pura Malícia. Também bom. Grupo de pagode, que inclusive não vai cobrar nada. Pelo fato de ser do Torcedor Solidário, ser da torcida do GEC, pessoal bom, pagode. Eles fizeram questão. Não vão cobrar nada. Legal, né? É diferente até do ano passado, né? E vamos ver se esse ano aí a gente consegue vender 500 feijoadas, né? Isso. E conscientizar o pessoal, né? Você vai lá, comer seu feijoado com a sua família, vai pagar lá de R$ 25,00 a R$ 30,00, R$ 25,00 antecipado e R$ 30,00 na hora. Você estará contribuindo praticamente com uma cesta básica. Essa cesta básica vai ser doada a uma família carente. Será entregue em mãos. Vamos ajudar, vamos dar pelo menos um pouquinho de alegria, né? As famílias que chegam no Natal, ou em outras datas comemorativas, e não tem nada. Não tem a sua ceia, não tem a sua janta, não tem o seu almoço. E a nossa cesta, galera, é nervosa. E sem contar que também na nossa feijoada desse ano vamos ter a famosa caipira da mulher do Mário Telha. Show de bola, foi o maior sucesso do ano passado. Afrodisíaca, hein? Foi o maior sucesso do ano passado lá, inclusive. Não é à toa que o Mário Telha tem nove filhos, né? Isso, afrodisíaca. Mas é por aí. Seguinte, vamos para o nosso segundo intervalo e voltamos em seguida. Segue e peste, não se apavora. Se na vida encontrar esse amor, vai saber esperar sua amor. Bora!